Do Cinti Comércio, juntamente com a CIPCDL, lançamos agora a campanha Comércio Consciente. Qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar para a população que a epidemia ainda está aí, que o coronavírus está agindo e nossos indicadores não têm melhorado, e sim piorado, principalmente enfermaria e ocupação de enfermaria e leitos de UTI. E nós temos muito receio de que, se aumente muito, o comércio possa ser prejudicado, se possa ser fechado, e prejudicando tanto o comerciante quanto também a população em geral. Então a gente pede que a população ainda não relaxe, que volte a usar realmente máscara, álcool gel, distanciamento social, que saia de casa realmente quando tiver realmente necessidade. Também nós estamos estudando uma possibilidade também, e ela vai ter sido lançada, na verdade, é um selo, onde vai ter o selo do comércio consciente, onde o comerciante vai ser, o comerciante que faz a coisa correta, que seus funcionários têm máscara, usam o álcool gel, vai ter esse selo. Nós vamos incentivar o consumidor a procurar esse comércio. Ou seja, nesse comércio, o comerciante, a população pode ir, e com certeza vai estar mais protegida. Então, para um comércio mais consciente, uma parceria da CIP-CDL e CintiComércio, contamos com o apoio de toda a população para que nós possamos manter o nosso comércio aberto e em funcionamento. Muito obrigado. Obrigado.